E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje eu vim trazer para vocês um joguinho que está fazendo muito sucesso com as minhas clientes, que é um joguinho que eu aproveito todas as sobrinhas de barbante, fica bem colorido, tá? É um joguinho muito econômico, bem fácil e rápido de ser feito. É um joguinho que super compensa para a gente que é crocheteira, tá? Então esse joguinho eu aproveitei para estar fazendo ele, tá? Com algumas sobrinhas, com alguns cones já acabando e vou estar mostrando em detalhes para vocês, tá? Esse daqui é somente de três peças, porque o multicolor também era sobrinha e só deu para estar fazendo para três peças. Então eu aproveitei, né? E fiz e vou estar mostrando para vocês. Vendo mais quando é de quatro peças, mas o de três peças também vendo bastante, tá bom? Então esse modelinho é o modelinho do tapete Josiane, que é sucesso de venda, tá bom? Então eu vou estar pesando para que vocês consigam ver o peso dele. Lembrando que é três peças, então deu um 817 gramas, tá minha gente? Três peças, muito econômico. Qual foi as cores que eu utilizei? Utilizei o cru, castanho, rosa, verde-limão, o cenoura-vermelho, azul-royal e azul-marinho para estar fazendo esse joguinho, que eu vou estar espalhando e mostrando para vocês. E no final do vídeo eu vou estar mostrando no banheiro, para que vocês consigam ver, né? Como ele ficou no banheiro. Minha gente, olha que lindeza que ficou esse joguinho, essa combinação de cores. Então eu fiz, ó, quatro carreiras com o cru, uma com o castanho, uma com o rosa, uma verde-limão, cenoura-vermelho, azul-royal e quatro carreirinhas com o azul-marinho. Olha que linda combinação. A florzinha, olha, somente com uma cor. Tem a videoaula aqui no canal, tá? Do joguinho completo. É o jogo de banheiro Josi. Esse daqui é o da tampa do vaso. Muito lindo, fica bem certinho no banheiro e daqui a pouco vocês vão ver em todos os detalhes, tá? Muito econômico, bem rapidinho de ser feito. Esse daqui, ó. Que lindo que ficou também. Do pé do vaso. Eu amo fazer com essa mistura de cores, né? Porque agrada muito as clientes, elas gostam bastante. Eu fiz um joguinho recentemente que foi fazer e na hora de postar já vendeu. Vou estar colocando a foto pra que vocês consigam estar vendo. As flores eram coloridas, tá? Não era como esse. Esse aqui é a flor, é somente uma, né? Somente com uma cor. Então, esse joguinho foi feito com tampa do vaso, pé do vaso e a caixa acoplada, tá? Minha gente, as clientes aqui preferem que tenha a caixa acoplada do que o tapetinho. Então, é feito dessa forma. Eu fiz, ó, três carreirinhas pra ficar em cima. Duas carreirinhas pra descer do cru. Uma carreirinha com o castanho, uma com rosa, verde-limão, cenoura, vermelho, azul-royal. E as quatro carreirinhas com o azul-marinho. E ficou essa lindeza que eu vou estar mostrando a partir de agora no banheiro pra vocês. Minha gente, olha que lindo que fica esse joguinho. Lembrando que esse é somente de três peças. Olha aqui a parte do encaixe do vaso. Fica bem certinho. Dá pra estar aproveitando todas as sobrinhas, né? E fazendo esse joguinho bem colorido, como vocês podem ver. Olha que lindeza que fica. É muito bom de estar fazendo esse joguinho. Se vocês quiserem, vocês vão se apaixonar. Tampa do vaso. Olha, dá pra descer o biquinho, como fica, ó. Coloquei a etiquetinha. Olha a redinha básica, mas que fica maravilhosa. As clientes gostam bastante desse jeito. Então, eu aproveito pra estar fazendo, né? Dessa forma. E o da caixa acoplada, ó. Como eu mostrei pra vocês, né? As três carreirinhas que ficam em cima. Duas pra descer. E a parte colorida. Fica bem certinho nesse tamanho, tá? E tem agradado a todas elas. Todas as clientes. Então, olha que lindo que fica. O joguinho de três peças, né? Pra quem quer ter um banheiro menor e quer economizar um pouquinho, né? Faz de três peças que fica maravilhoso. Dá um diferencial no banheiro. R$90,00 que eu cobro pra estar fazendo com três peças. Aproveita as minhas sobrinhas. As clientes gostam assim também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um joguinho que vale a pena fazer. Então, façam o joguinho de vocês. Vocês vão se apaixonar. E vocês vão ver o quanto ele é fácil, rápido e econômico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo com mais combinações. Tchau! Tchau!